Mais uma vez, a nossa equipe de reportagens foi acionada por moradores aqui do bairro da Luanda, mais precisamente, Travessa Thiago Serrão. Por aqui a situação é desse jeito aqui, ó. Intrafegável, está causando um grande transtorno a todos os condutores de veículos, principalmente aos pedestres. A vista é intrafegável, né? Intrafegável, a gente já está arranjando novos caminhos para poder andar na cidade, que a situação está terrível, crítica mesmo. Como é o seu nome? Professor Giovanni. Aqui, o professor Giovanni. Tira o capacete, Maninho, tira o capacete. Aê, agora! Há praticamente quanto tempo que essa via se encontra nessas situações? Eu acho que desde o início do inverno, nenhuma atitude está sendo tomada. É um governo que abandonou realmente a nossa cidade. O que a gente vê é que é uma grande dificuldade que vocês têm de trafegar aí e também de traficabilizar, né? A gente já está vendo o espaço que é a área do cemitério, porque é difícil trafegar por esse espaço aí. Cruel, nossa cidade toda. Se fosse só esse pedaço aqui, tudo bem, mas a cidade já são crateras dentro de crateras que não tem condição mais de a gente trafegar. Agora, professor, eu tenho certeza, sem dúvidas, que o gestor da cidade, prefeito Juracir Estevam, está lhe assistindo nesse momento. Mande um recado especial ao gestor. Juracir, saia da sua cadeira, venha trabalhar, venha cumprir as suas promessas que você fez com o povo de Alenquer. O povo de Alenquer não aguenta mais essa péssima administração sua. Aê, mandou um recado bacana mesmo ao prefeito Juracir Estevam. Calma, professor, calma, professor. Mande agora um recado especial ao secretário de infraestrutura, Celso Raposa. Olha lá, seu Celso. Venha olhar aqui nossa Luanda, que sempre foi abandonada e agora está pior ainda a situação. Não tem condições mais de viver na Luanda. Então, venha ajeitar aqui, ó. A buraqueira está infernal aqui. Ninguém aguenta mais. O que chama a atenção que era asfalto há alguns anos atrás agora é uma piscina de lama, né? Sim, o serviço técnico especializado prometido pelo prefeito virou isso aí. Tiraram o asfalto e colocaram o barro e aí, ó, as condições como é que está.